Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. No vídeo de hoje vamos falar a respeito do ataque aéreo que Israel desferiu sobre uma base militar na Síria. Essa base é uma base iraniana e Israel disse que não permitirá que nenhuma base do Irã fique próximo das suas fronteiras. O ataque ocorreu na madrugada deste sábado, 2 de dezembro. Uma base que estava sendo construída pelo Irã nos arredores da capital da Síria, Damasco. A informação é de um jornal israelense que cita fontes do regime do presidente do país árabe, Bashar al-Assad. Segundo os informantes, o ataque atingiu uma instalação na cidade de Kirshan, a cerca de 13 quilômetros da capital. As defesas antiaéreas sírias reagiram, dispararam mísseis contra os caças de Israel e segundo órgãos pró-Assad conseguiram interceptar duas bombas. No entanto, a ação provocou danos materiais na base. No tabuleiro da guerra civil na Síria, o Irã e o grupo xiita libanês Hezbollah lutam ao lado do regime de Damasco e sua crescente influência nos acontecimentos no país árabe vem provocando reações não apenas de Israel, mas também da Arábia Saudita. Recentemente, o primeiro-ministro do Líbano anunciou sua renúncia ao cargo. Mais tarde, suspensa durante uma visita a Riad, levantando suspeita de que ele estaria sendo pressionado pela monarquia saudita. O objetivo seria desestabilizar o Líbano, derrubando o governo de União Nacional chefiado por Hariri, que inclui o próprio Hezbollah, considerado o grupo terrorista por Israel. Agora que nos perguntamos, onde estão as baterias antiaéreas? Cadê o sistema de mísseis S-400 da Rússia? Segundo algumas fontes, duas bombas foram interceptadas. Mas, pelo que o programa de mísseis S-400 promete, realmente é muito pouco. Considerar que apenas dois mísseis foram interceptados e nenhum caça é muito pouco. Haja visto que já teve o bombardeio norte-americano com mísseis Tomahawk, sendo que foram lançados 63 mísseis e nenhum deles foram interceptados pelas baterias antiaéreas russas instaladas na Síria. Fica em xeque essa proteção russa. Que aliado é esse? Rússia é aliada da Síria, mas não vem protegendo a Síria como deveria. Será que há um interesse duplo por parte da Rússia? Quais seriam seus verdadeiros objetivos? Ou pior, será que esses sistemas S-400 realmente funcionam? Primeiro tivemos o ataque americano com mísseis Tomahawk e nada dos mísseis S-400 interceptarem. Depois, recentemente, Israel já havia bombardeado a Síria, destruindo uma bateria antiaérea. E mais uma vez, os sistemas não funcionaram. Dessa vez, o ataque foi, na capital Damasco, a uma base militar iraniana. E mais uma vez, os sistemas de mísseis russos não funcionaram. Se é que é uma jogada russa, a seu favor não tem nada, pois estão depreciando o seu sistema de defesa antiaéreo. E isso coloca em xeque a sua funcionalidade. E muitos países podem até mesmo deixarem de comprar por não confiarem mais nesse sistema. Na prática, os russos latem, latem, latem e não mordem. Falam, falam muito e não agem. Dizem que não tolerarão mais nenhum ataque ao solo da Síria. Mas, o que vemos, são que, tanto Estados Unidos, como Israel, e até mesmo a Arábia Saudita, ignoram, ou simplesmente, não dão ouvido a voz da Rússia. Lembrando que tropas sírias já foram bombardeadas pela coalizão. E Moscou não se pronunciou. Ou melhor, se pronunciou, dizendo que não aceitaria mais esse tipo de ataque. Mas, na prática, vimos que isso não ocorreu. Agora, por que os países do ocidente, como Estados Unidos e Israel, são vistos como os bonzinhos? Os mocinhos que devem defender suas fronteiras com unhas e dentes. Mas, Israel não é uma ameaça ao Irã? Os Estados Unidos estão cercando a Rússia por tudo que é canto. Por tudo que é lado. Estão instalando battlegroups em vários países que faziam parte da antiga União Soviética. Também enviaram tropas para a fronteira com a Coreia do Norte. Isso não é uma ameaça à paz mundial? Como eu já disse em outros vídeos, mais uma vez eu pergunto. Qual país realmente é uma ameaça à paz mundial? Será que é a Coreia do Norte que não sai do limite das suas fronteiras? Ou seria o Império Todo-Poderoso Americano, que tem tropas espalhadas pelos quatro cantos do mundo? Estão cercando a Rússia. Estão cercando a Coreia do Norte. Israel não permite instalação iraniana próximo ao seu território. Mas, é Israel quem ataca? Será que Israel também são os bons mocinhos? Ou é outro país manipulado pelos americanos que representam uma ameaça à paz mundial? E o Irã? Como o Irã irá reagir a esse ataque? Vamos esperar para ver as cenas do próximo capítulo. E você, qual a sua opinião sobre essa proteção russa na Síria? Que proteção é essa? Que aliado é esse? Já ficou claro para você qual é o papel da Rússia na Síria? Bem, seus interesses que são divulgados constantemente é proteger que o governo sírio de Bashar al-Assad não caia para proteger os interesses russos na região. Mas, com esse constante ataque, tanto dos Estados Unidos como de Israel colocam em xeque a capacidade russa tanto de reagir, como da capacidade bélica se realmente é funcional essas baterias antiaérea.